Parece que o nosso repórter já está pronto lá, já? Já está a postos. Então vamos com ele, Alfredo Neto, a informação está contigo, meu irmão. É, Israel, vamos falar de uma tentativa de feminicídio registrada na noite de ontem aqui em Traslagoas. Na rua Eteovino Custódio de Queiroz, no bairro de Ardinha Atenas, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, junto com a Polícia Militar, foram chamados por volta de 21h45, após uma mulher de 46 anos ser agredida a socos e esfaqueada pelo companheiro, um homem de 32 anos. Homem esse que, após chegar embriagado em casa, bêbado, totalmente alterado, passou a agredir a mulher com socos, chutes e, posteriormente, se apoderou de uma faca de serra e desferiu vários golpes contra o rosto e o pescoço da vítima. Vítima essa que acabou sendo golpeada nas bochichas direita e esquerda e também no ombro e no pescoço. Por pouco, a facada no pescoço não acertou a jungular, fazendo com que a vítima conseguisse escapar da morte. O homem, após tentar matar a companheira, acabou fugindo, é claro, não esperou a polícia e, de acordo com as primeiras informações na hora do resgate, não foi encontrada a lâmina da faca. Levantando a suspeita de que essa lâmina possa ter ficado alojada no corpo da vítima. A vítima foi levada até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, devido não estar correndo risco de morte, aonde foi passada por exames, recebeu cuidados médicos e, posteriormente, foi levada para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela DEM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. O autor, é claro, vai precisar ser preso e levado até a DEM na data de hoje, porque o corajoso não esperou a polícia militar para poder dar a versão dele. E, é claro, nesses casos, esses homens nunca ficam para esperar a polícia pagar para ver como são quando estão somente com a mulher dentro da casa, Israel. Pois é, né, Alfredo? Você mesmo já disse aí que esses homens, não, porque aí vai denegrir toda uma classe que respeitam a mulher também, né? Com esses canalhas aí que, infelizmente, mancham a nossa cidade. E quantos casos, hein, Alfredo? Neste ano, você trouxe aqui para nós aí de tentativas de feminicídio e também de violência doméstica. É, Israel. Até ontem eu estava lembrando das ocorrências policiais e tentando puxar na memória os casos que foram registrados, como mortes na época natalina em acidentes de rodovia, homicídios e tentativas de homicídio, além dos feminicídios. É claro, tivemos uma redução nos números referentes a 2022, mas ainda continua um número alto e continua, além das agressões, as tentativas de feminicídios praticadas com faca, aonde os homens aproveitam de estarem ali dentro da residência, aonde a vítima não vai ter aquele pronto-socorro, não vai ter uma intervenção de alguém para defendê-la, para que eles possam se apoderar de uma faca, um objeto cortante e tentar ceifar a vida da companheira ou da ex-companheira unicamente por ignorância ou uma falta de capacidade cognitiva para entender as coisas e seguir a vida ou resolver as coisas de outra forma, acreditando que as coisas devem ser praticadas e resolvidas na base da violência e da brutalidade, Israel.